Bom dia, tarde e noite, galera, novamente. Mais uma aula aqui no 2F de orientação de estudos. Antes de começar a aula, tem alguns informes, provavelmente, ditos. Primeiramente, eu descobri agora... Eu tô morrendo de sono, espero que eu não caia, mas não. Fica dormindo, não. Mas a primeira vez que eu descobri agora é... O que liberou agora, esses dias mesmo, o preenchimento das presenças e faltas relativas à matéria de orientação de estudos, direito de vida, inetiva, na sede. O lado bom é que liberou. O lado ruim é que vocês não sabiam, provavelmente. Não sei se sabiam que estavam tendo aula, já soubessem, eu não sei. Eu realmente não sei. Porque o horário de vocês não tá 100% homologado, de acordo com o que eu entendo, né? É, mas... O que eu sei é o seguinte. Ninguém tá vendo aula. Essa aula aqui, ela tem um total de participantes, total de visualizações, de zero alunos. Nessa turma e na outra turma também de orientação de estudos, que eu dou a aula solote. Eu não tô fazendo uma crítica, tô fazendo uma constatação. Eu não tô criticando vocês. Não tô falando nada, só tô fazendo uma constatação. Primeiramente, também pedi perdão, porque é uma aula que eu realmente fico muito irritado administrar. Tanto por ser online, quanto por não ter material didático. Ou não ter orientação, por eu estar no vácuo. Eu sou um dos poucos professores, acho, que tem a cara de pau de vir aqui e tentar, pelo menos, dar pelo menos uma das aulas. Pra ninguém, né? Porque tem a sala vazia. E eu tô aqui me esforçando, mas... Eu não sei nem se eu posso computar ou não as presenças pra vocês. O que eu resolvi pessoalmente, mentalmente falando, foi que... Enquanto o calendário não estiver homologado, pra mim, todas as aulas que não estavam anteriores ao calendário não homologado, são aulas que não existiram. Aulas que não existiram no computão falta. Entretanto, eu dando presença pra vocês, e vocês não estando presentes, pode dar muito pepino pra mim. Ainda mais devido a certas circunstâncias ali. Então, eu vou conversar com o meu coordenador e vou ver como é que eu faço. Na prática, não faz diferença vocês não terem presença nessa aula, porque a orientação de estudos não é uma matéria de vestibular nem nada do gênero, né? É uma matéria estritamente de suporte pedagógico, de suporte acadêmico. E ela não é... não causa real prejuízo, pode dizer assim, em não ser cursada. Não é geografia, não é história, não é essas coisas. Então, devido a isso, eu não vejo sentido em dar falta pra vocês também. Eu nem sei se vocês foram avisados, se vocês estão conscientes disso ou não. Então, se vocês fizeram um... vou ter que encostar, cara, minha costa tá muito duvida. Talvez que eu encoste, eu vou morrer de sono, mas não tem quanto. O que que fazer? A costa não aguenta. A costa não aguenta mesmo. Aí, enfim, eu não sei o que eu vou fazer pra salvar vocês. Sem burlar o sistema e sem o sistema me bater, porque o sistema tá vendo que vocês não estão presentes. Isso aí, assim, eu tô mais perdido que barata tonta em um banheiro de sei lá do que. Enfim... Ah, eu vou dar aula de verdade, do meu jeito, né? Vou acabar brincando um pouco, porque se eu não brincar, eu vou dormir. Tô morrendo de sono hoje, né? O problema é que a aula em casa, você relaxa muito facinho, cara. Aí você... Eu quase dormi na aula anterior. Dando aula. Eu dou uma piscada, assim, eu encostei na carteira, fechei o olho e falei... Ah, meu Deus do céu, eu vou dormir. Sério, mano, é perigosíssimo dormir. Eu não quero dormir no meio da aula. O professor dormi no meio da aula, que horror. Vou compartilhar a tela com vocês e pegar aquele PDF que eu tava trabalhando com vocês antes, tá? De resenha mesmo, uma atividade que a gente tava trabalhando com o texto. Se eu não me engano, a gente parou na... Deixa eu ver onde... Deixa eu ver até onde eu fui com vocês. Eu vou tentar ver aqui pela gravação que eu tenho no computador, tá? Se eu soubesse, vai estar uma cortada no BS pra me ver um negócio aqui. Vamos ver onde tava essa aula. Aula 2F, depois da tempestade. Então, esse aqui é o vídeo da aula. É esse aqui. Tô dando uma olhada aqui, tá? No vídeo até onde eu fui. Eu terminei... Terminei... Tudo da... Da autora... Razão... 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 Orgulho e preconceito da autora lá que eu tava trabalhando. Terminei tudo dela, tá? Agora voltando aqui com o OBS. O mouse aí deixa eu ver branco. Então, continuando aqui, compartilhando a tela, indo em frente com esse PDF. Mas eu descobri que tem um outro PDF também, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Lembrando, trava tudo quando eu faço isso. Espero que o áudio não trave, mas o vídeo trava mesmo, tá? Tem que fazer. Então, estamos aqui nesse PDF. Eu falei pra vocês fazerem essa descrição aqui, né? Brinquei um pouco com vocês, que era uma coisa meio forçada, mas... Não tem muito o que falar, cara. É complexo fazer essas atividades aqui, mano. O PDF tinha ido até aqui, mais ou menos, né? Agora é sua vez. Então, é muito zoado você pegar essas atividades que exigem aulas e aulas e aulas. De uma atividade, quantas aulas aqui? Pelo menos duas, três aulas, né? Mas é uma aula presencial, não é uma aula online. Então... É complicado, no mínimo, né? Eu falei pra vocês fazerem tudo isso aqui, né? Vocês compararam o livro com o filme, blá, blá, blá. E eu ensinei vocês a lidar com esses quadrinhos aqui, com esses quadrados. Eu parei aqui, se não me engano. Ok, vamos aqui. Subindo aqui dessa página em diante, ó. Página 28 do PDF, 25 do texto, né? 28 aqui, vocês podem ver. 25 aqui. Seguinte, ó. Atividade 3. Eu tamo na 3, sim, eu tamo na 3. Vou botar o fim aqui, porque eu tô trabalhando nessa aula aqui. Essa é uma aula de trabalho, é uma aula de sofrimento, tortura, mas... Pelo menos eu tenho que trazer alguma coisa, né? Eu vou pular aqui essa parte didática de professor aqui, que é bullshit. Então, o seguinte. Vamos pôr a leitura do livro. Oriente os estudantes a fazer uma resenha comparativa entre o filme e o livro disponível nos links a seguir. Tem os links lá. Observando detalhes que muitas vezes são modificados entre uma produção e outra. A gente tinha feito isso? Não lembro. Acho que não. Mas a leitura do livro poderá ser de forma compartilhada, com posterior socialização dos trechos entre os grupos de estudantes. Então, é complicado vocês lerem esse livro inteiro? É complicado. Quero que vocês leiam ele inteiro? Cara, vocês não estão nem me na aula, porque eu vou querer que vocês leiam ele inteiro. Leiam, cara. Leiam lá. Vai, dá uma pro livro. Dá uma, dá uma... Uns contos pro livro, eu leio o livro, se possível. O que vocês fazem quando eu leio o livro? Livro genérico. Pega um livro que vem na sua memória. Li Harry Potter um dia, no livro. Ou li um livro do, sei lá, dos 50 tons de cinza, na vida, porque eu tava curioso. Ou li uma revista que tinha um conto lá. Leu um conto dentro da revista. Um conto do Machado de Assis. Ok. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma lógica que o texto diz. Que o texto aqui desse PDF diz. Organizar a leitura. Beleza? E comparar ela com outras possíveis adaptações. O que é a tertura literária? Eu já tinha trabalhado com isso aqui, que eu lembro bem disso. Eu lembro que eu trabalhei com isso também. O que você faz pra fazer uma resenha? Retomando aqui. Se eu não tinha feito isso, retomando. Se eu já tinha feito, refazendo. Identificação da obra. Identificar a obra quer dizer o quê? Saber o que você tá lendo, assim. É um livro, que ano foi feito, quem escreveu, que editora publicou. Coisas básicas de uma obra. Se ela é traduzida ou não. Identifica várias coisas relativas à bibliografia da obra. Bibliografia é uma coisa muito, assim, alfabética. Isso aqui, ó. Entre aspas. Os dados bibliográficos. De onde veio, sabe? Essas informações de... Como é que é o nome desse negócio de página aqui? De... E tá pelo grafio do PDF, né? Mas é de... O negócio de baixo da página? Ah, anexo, né? Anexo. Caraca, esqueci. Citação. Ah, esqueci o nome da página. No Word tem um nome pra você editar aquele negócio. Esqueci completamente. Memória tá ruim. Mas toda a página de livro tem uma coisinha aqui. A coisinha aqui, ela pode trazer citações. Não é de livro de academia, né? Livro literário nem tanto. Livro literário fica com as fontes mais pro fundo dele. Mas é citações, né? A parte de citações aqui embaixo. Nessa... Na parte inferior do texto. Do livro, né? Da página. E nisso você faz uma citação ali. Põe os dados bibliográficos. Aí você vai apresentar a obra. Se for um conto, um anime, você faz o quê? Você se posiciona apresentando ela de maneira sucinta. Descrevendo algumas linhas, um comentário, um conteúdo geral dela. Qual que seja o conteúdo. Se você tiver, por exemplo, uma obra chamada Minha Casa. Aí dentro da sua casa tem um cômodo chamado Minha Cozinha. Escreve essa cozinha. Qual a cor da sua mesa. Qual a disposição dela em relação ao armário. Qual é... Quão limpo ou sujo tá o seu fogão. A sua pia. Quantas louças tem ela não pra lavar. Faz uma descrição sucinta dos fatos. Em relação à estrutura, macroestrutura do ambiente. A macroestrutura é isso. É tipo assim. Descrever aquilo que compõe a obra de maneira mais imediata. Então você fazendo esse comparativo com a sua cozinha. Com o seu quarto. Com coisas óbvias pra você. Você consegue entender o que é uma resenha. Você pega a obra ali e fala. A obra é dividida em tais momentos. No primeiro momento tem a introdução ali do protagonista. Na sua grande conflito com a realidade. No segundo momento tem o desfecho do seu pequeno conflito inicial. Onde ele consegue efetivar uma régua contra o seu maior inimigo. No outro momento é novamente um reboliço ali. Onde o inimigo dele volta a agir em relação a ele. Tentando eliminá-lo ou aniquilá-lo. E no outro momento é ele efetivando um plano estratégico. Pra vencer o inimigo e blá blá blá. Então tem vários momentos. Então você faz uma apresentação da obra. Mostra a estrutura genérica dela. Não dá muito spoiler. Mas mostra, digamos, que o tema central. Os pequenos momentos. O desdobramento, a abordagem. O enfoque literário. Qual o tipo de estrutura textual que o escritor faz. Ou se for uma série estrutura narrativa visual. Como é que funciona tudo isso nesse impacto sensorial pra você. E você volta a identificar a identificação do autor. Falar sobre quem é o autor. A apresentação da obra é você falar sobre a obra em si. Sobre os momentos dela existentes. Em conteúdos literais. Aí identifica o autor. Identifica quem é que fez. Faz uma biografia sucinta dele. Quais obras ele escreveu. Quais obras ele desenvolveu. A descrição da estrutura. O que você vai fazer. Aí sim você volta pra aquela da cozinha. De destruir a estrutura da obra. Junto com o conteúdo. A estrutura e o conteúdo se mixa. Aí ignora o lado da cozinha. Eu falei bosta na primeira parte. Ignora aquilo lá. Aquilo é mais. A apresentação da obra é uma coisa mais breve e pontual. Aí depois sim. Na descrição da estrutura e do conteúdo. Você faz toda aquela dinâmica. De efetivar os momentos do texto. Os momentos de conteúdos. E de ganchos. E de cliffhangers. E de reviravoltas. E blá blá blá. Que tem a obra em si. Aí você analisa essas reviravoltas. Analisa esses contextos. É análise crítica. Análise da resenha. Onde você põe a sua opinião. Sobre a qualidade do objeto resenhado. Sobre a qualidade da obra. A lida ou. Da qual você interagiu. E daí. Se você recomenda ou não. Pro público. Essas coisas. É coisas mais minuciosas. Minuciosas. Menores. Pro fim. Você pode dizer ou não. Se é uma obra válida. Pra qual cenário. Se ela tem diálogo ou não. Com a realidade. Qual crítica ela faz. Em relação a realidade. E você pode analisar até o público dela. Se é um público adolescente. Se é um público mais adulto. Pra qual nicho ela é escrita. Pode ser assim. É escrita ou feita. Pode ser série. Anime também. Identificação de quem escreve a resenha. No caso. É a sua identificação. Nome, informação, instituição. Então eu já tinha falado disso. No ano anterior. Pra você se identificar. Pra na resenha não ficar sem nome. Você se posicionou. Depois de tudo isso. Você já tem uma resenha. Usa esses quadrinhos. Se quiser. Se não quiser usar. Deixa ele de maneira mais original. Também coloquei aí pra vocês. Quase certo. Na caixa de diálogo de vocês. O Anime21. O Anime21. É um exemplo de blog. Eu participo. Eu acho que coloquei pra você não. Eu odeio pra outra sala isso aqui. Não odeio pra vocês não. Então Anime21. Eu vou colocar pra vocês aqui. É só dar uma pausa aqui na gravação da tela. Um site. Pra vocês terem exemplo de resenha de anime. Chamada Anime21. Que é um site do qual eu faço parte. Tomei. Em excesso. Em aposentadoria. Entre aspas. Em delay. Eu não tô participando tanto do blog do Anime21 ultimamente. Porque eu tô muito saturado de trabalho. Ainda tem pra fazer as resenhas. Mas tá aqui linkado. É pra vocês. Agora voltando pra gravação. Pra vocês poderem acessar o Anime21 aqui. E terem noção do que eu tô falando. Que é uma resenha mais livre e espontânea. Não tanto rigorosa quanto essa resenha engessada. Que eles ensinam aqui no livro. Uma resenha extremamente engessada mesmo. No caso era pra ser feito a obra da Jane Austen. Se eu não me engano. Eu tinha chegado até pelo menos. Nessa sala. Tinha lido ela. Pelo menos eu tinha lido ela. Eu lembro que eu li ela. Mas eu não lembro se eu cheguei ou não a... A debater muito a fundo depois disso. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui já é paráfrase. Não. Paráfrase eu fiz. Ariana Sossuna. Eu tinha feito. Com certeza. Eu acho que eu tinha lido essa resenha do Orgulho e Preconceito. Espero que tenha lido com vocês. E eu não li. Perdão. Mas eu acho que tinha parado aqui. Com vocês. Eu acho que tinha parado aqui. Então... É mais ou menos isso. Deixa eu vir orientar aqui. Pra chegar mais pra frente. Vai. 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 Leiam essa página aqui. 23 principalmente. A gente vai ouvindo isso se quiser fazer atividade. 22, 23. Principalmente a 23. Pra vocês verem o que eles querem que vocês façam. Ah. Mas eu não sei qual obra que eu vou usar de base. Eu não vi Orgulho e Preconceito. Nem o filme. Nem o livro. Pega uma obra que você já tenha visto. Ah. Eu vi o anime do Boruto. Boruto não tá acabando. Naruto. Eu vi Naruto inteiro. Então dê sua opinião sobre Boruto. Sobre Naruto. Pode dar Boruto também. Sobre Naruto. Dê uma opinião direta. Fale por que ele é ótimo. Por que ele é bom. Entendeu? Pega uma obra que você tenha paralelo. Ignora o Orgulho e Preconceito. Caso você não tenha visto. Pega algo que esteja dentro da sua realidade. Quero que você faça uma resenha. Alguma coisa que você tenha possibilidade de interação. de descrição. Então vai lá. Faz um relato do Naruto. Faz um relato de um anime ou outro. Um relato de uma série. De um filme que você tenha visto. Um filme da Marvel. Do Homem-Aranha. Sei lá. Faz isso aí. Entendeu? Eu quero que você faça isso. Seguindo o modelo. Qual o modelo? O modelo é da resenha do filme ali. Da resenha da Jenny Austin. Da resenha do Alto da Compadecida. Lê essas duas resenhas. E tenta mimetizá-las. Lê resenhas do Anime 21 também. Caso você tiver visto os animes lá. Ou não também. Só pra ter uma ideia da lógica. De fazer uma resenha mais livre também. Uma coisa mais de aprendizado através da observação do trabalho dos outros. Pode ser assim. Ou de outros blogs também. Pode ter uns blogs geniais. Tem canal do YouTube que faz resenha que é muito bom. Também faço. Mas as resenhas são meio ruins. Mas é isso. Aprenda a fazer resenha. Pra que fazer resenha, professor? Por que eu tenho que aprender a fazer isso? Porque ajuda você a otimizar, a mimetizar as informações. A fazer um apanhado geral das informações. O que é um apanhado geral das informações, professor? É você estar capacitado a lidar com o estudo de materiais como geografia, história, filosofia, entre outras matérias. Onde você consegue resenhar os textos de estudo. Você é feito pra isso. É uma... É um esforço. Pode dizer assim. Um esforço na palavra horrível. Mas... A metodologia de fixação de estudo. Se eu fazer resenha quando eu fazer cursinho, eu precisar pra vestibular? Não. Não. Não era minha vibe. Eu era na mão mesmo. Mas ajuda, de fato. Não é um instrumento ruim. Se você resenha, você tá... É... Afixando o conteúdo. Fixando o conteúdo mesmo, assim. Você vai reler a resenha de novo. Você vai ter uma noção da que você tava escrevendo. É uma resenha sobre livros e séries ou animes? Não. É uma resenha sobre conteúdos. Se você leu ali a história do Descobrimento do Brasil. Vai lá e faz uma resenha. Ah, mas como é que eu faço uma resenha do Descobrimento do Brasil, professor? Utiliza o mesmo modelo aqui, ó. Temos aqui. Título da obra. O caso, o tema geral da obra. A Descobrimento do Brasil. O autor. Não tem autor. Esquece. Esquece isso. Informações sobre o momento histórico. Quem é... Qual o momento histórico? Quando ele aconteceu? De que ano a tal que ano, entendeu? Personagens. Quais são os protagonistas desse evento histórico? Do Descobrimento do Brasil? Quais são os relatos? Os padres? Como é que foi a colonização do Brasil em 1500? Tempo de duração. Aí você vê ali. Até onde durou a colonização. Até onde foi o império. Quando se tornou monarquia aqui no Brasil. Quando o rei veio pra cá. Até onde foi colônia e tal. Você pode fazer o tempo de duração. Não demorou tanto assim. Quando foi a independência do Brasil? A independência foi em 1800 e alguma coisa. Eu não lembro também. Mas vê lá. A independência está o momento. Então o tempo de duração é o quê? A independência menos o tempo do descoberto. Então tem todo o tempo de colonização também. O ambiente. O ambiente é um ambiente escravocrata. Complantação de agriculturas. Monoculturas. De cana de açúcar. Extração de ouro. Extração de madeira do pau-brasil. Entre outras coisas. Descreva a estrutura da colonização do Brasil. Você vai lá. Estuda o livro de história. Mostra lá que teve o oligarquim. O Ouvida. Teve as guerras diversas. Descrição do conteúdo desse momento. Aí você descreve como aconteceu. E é isso. E faz uma análise de tudo isso. A análise da sua opinião. A opinião crítica em relação à sua postura sobre esse assunto. No caso, esse assunto específico. Colonização e Descobrimento do Brasil. E como você vê essa análise. Você é positivo. Achou que é um bom. A coisa que o Portugal fez. Você é negativo. Você escolhe. Entendeu? Então é uma resenha de estudo. Você pode fazer resenha de estudos e fatos históricos. Resenha de matemática. Sim. Dá para fazer resenha de matemática. Qual é o tema que eu estou estudando? Quais são os fatores numéricos? Quais são o ambiente numérico? Qual é a fórmula que eu estou utilizando? A estrutura da fórmula? Como é que eu estou aplicando o conteúdo na estrutura da fórmula? Analisando a estrutura da fórmula. Não é opinião. A opinião você vai dar opinião. A análise da estrutura é você exercitar a prática matemática do resolução do problema. Mas você não vai fazer uma análise opinativa. Porque é matemática. É mais ou menos isso. Entende? É vindo para a atividade 4 já. E se caso tiver alguma dúvida. Vê os vídeos da aula do 1G. Que no 2G. Do 2G eu fiz de fato. No YouTube lá. Procura no canal. No meu canal Roteiro da Vida e Psilom K. Daí tem a aula do 2G. A aula de resenha deles. A aula de resenha deles eu fui mais a fundo. Acho que a aula de vocês eu meio que queimei. O filme fui analisando muito pouca coisa. Eu estou começando a aula aqui meio que pulando algumas coisas. Porque sim. Eu já fiz essa aula para o 2G. E lá eu fiz ela e tal. Elaborei mais minuciosamente. De maneira mais errada também. Fiz umas piadas idiotas. Mas lá está a aula de fato da resenha do texto da Jenny. E todas as coisas que eu trabalhei lá. Então fiz aqui um acelerado. Um panorama mais amplo aqui. Para vocês verem aqui o conteúdo geral. Usando aquele quadro como referência. Aquele quadro funcional para você usar como resenha. Como quadro master de resenha. De todo tipo de estrutura de estudo. Para você administrar o seu diário de estudos. Que é o que? É a sua anotação em caderno. Anotação em caderno. Então é mais ou menos isso. Você pode fazer isso em um caderno. Não precisa separar um caderno diferente. Você faz no próprio caderno a matéria. Para você otimizar a sua apreensão. Apreensão de qualidade de armazenamento de informação. Pode dizer assim. Ao estudar. Aí continua o texto. Aqui na página 32 do PDF. E 29 do texto. Impresso. Seria né? Mas não está impresso. Está em PDF. Na página 32. Temos aqui a palavra que faz o seguinte. Nessa atividade. Também poderá ser empregado o uso de metodologias ativas. Mas especificamente o método de sala de aula. Eu não gosto de se meter na sala de aula de aula de aula. Eu nem sei o que é isso cara. Direcionando os trabalhos. Pesquisa e tradução. Direcionando os trabalhos. Com a socialização. Ou seja. Fazer vocês socializarem uns com os outros. E finalização na sala de aula física ou virtual. Com socialização e finalização. Tá tudo bem. Beleza. Sugira ao grupo de alunos. Da área de linguagens. Que participe dessa atividade. Quem é o grupo de docentes? Docentes é alunos. Grupo de alunos. Calma. Sugira ao grupo de docentes. Da área de linguagens. Ou seja. É uma coisa interdisciplinar. Para eles poderem participar dessa atividade. Logicamente. Linguagens implica o que? Em galera de português e matemática. Inglês. Português e inglês. Português e inglês. Para que? Para que eles possam contribuir. A auxiliar. A quem está na orientação de estudos. A entender trechos de livro. A indicar momentos da área deles. Que eles podem ter maior profusão. De conteúdo e domínio. Mas eu estou sozinho aqui no limbo. Não tem como nem querer. Imaginar. Terá. Ter auxílio de qualquer professor de português e matemática. Então pula isso. Oh. Olha que isso está em inglês. Entendi. Porque pelo lado da ajuda dos professores. Olha isso. Estão forçando vocês a estudar inglês. Espera aí. Eu vou dar uma. Aqui quebrou a perna. Quebrou gostoso. Não que eu não consiga traduzir isso aqui. Eu consigo. Mas. E vocês? Conseguem? Vamos lá. Página 30. 32. 33. Do PDF. 30. Do livro. Seria físico. Teoricamente. Capítulo 4. Página 18. Quando Jane e Elizabeth estão sozinhas. A anterior. No caso a Jane. Que. Tentou ser muito cautelosa. Em seu orgulho. Elogio. Muito cautelosa. Em seu elogio. Em relação ao Mr. Bingley. Seu elogio anterior ao Mr. Bingley. Expressou. A sua irmã. Just how. Dormant. Expressou seu irmão. O quanto ela admirava. Pera aí. Dá um pouco no BESC. Vou pegar um tradutor Google aqui. Pra gente traduzir o texto. Pera aí. Vamos traduzir o texto. Vamos. Parágrafo 1. Versículo 2. Liga no BESC. Quando Jane e Elizabeth estavam sozinhas. A primeira que havia sido cautelosa. Em seu elogio ao Sr. Bingley. Antes. Antes. Antes de. Quando ele estava presente. Expressou a sua irmã. O quanto ela o admirava. Ou seja. Ela fingiu. Para cacete. Em primeiro momento. Junto a sua irmã. Estava sozinha. Depois que ela estava sozinha. Ela estava meio que. Assim. Tipo assim. Elizabeth. Está sozinha. Jane. Jane. Está sendo cautelosa. A primeira. Jane. Jane está sendo cautelosa. Em relação a quem? A Elizabeth. Ela está dando elogios. Ao Mr. Bingley. Extremamente. Mecânicos. E. Se expressando. Em relação a sua irmã. De maneira muito. Admirada. Assim. Ela admira ele. Mas não é nada muito. Retumbante. Jane está sendo concisa. E controlada. Tá. Está se controlando. Para não falar. Muita coisa. Ela tem uma citação. O que ela falou. O que ela falou. É o seguinte. Ela falou o seguinte. Mr. Bingley. O nazista. Lá da aula anterior. Que vocês não tiveram. Porque eu fiz essa aula no 2F. Ele é. Exatamente. O que um jovem deve ser. Um jovem deve ser. Disse ela. Sensato. Bem humorado. Vivaço. Eu nunca vi maneiras tão felizes. Nunca vi. Manners. Manners é. Costumes. Hábitos. Nunca vi. Não maneiras. Maneiras é. Atração errada. Manners é. Um. Modo de se comportar. Comportamento tão feliz. Ele não. Tem um bom. Uma índole. Uma índole no sentido de expressão. Tanta felicidade. E tão perfeita. Boa criação. Ou seja. Ele é bem. Burguezinho. Bem vestido. Cheirosinho. Gostosinho. Feito para comer. Sabe. É tipo isso. O cara é. O macho gostosão. Ele é educadinho. Ele tem um cabelo penteado. Para o lado. Usa um perfume chique. Um terninho. Riscado. Caro. Um sapatinho na moda. Ao mesmo tempo. Sabe comer com os talheres. Ele é sensato. Bem humorado. Sabe quando. Mastigar a comida. Sabe quando fazer piada. Não é. Agressivo. É um doce de pessoa. Tá. Essa é a ideia do Mr. Bingley. Dito pela Jane. Para a irmã dela. Toda. Romanticamente. Apaixonadinha. Aí ela chega e fala. De um elogio. Para a aparência do cara. Ela chega e fala. Nossa. Tesão. O cara é tesudo. O cara é. O cara é o Golias. O cara é. O cara é o. O herói grego. É mesmo. É mesmo. Sim. O cara é bonitão. E responder a Elizabeth. Na verdade. A irmã falando. De fato. Ele é gostoso. A Jane só falou. Coisa assim. Daí a Elizabeth falou. Nossa. É que eu comia 20 vezes. É. O que é um homem. Deve ser da mesma forma. Entendeu? Which a man. Deve. Ou seja. Ele é bonito mesmo. Cara. E. Um homem. Tal homem. Deve ser mesmo assim. Bonitão. Se ele pode. Ele deve ser. Seu caráter. Está assim. Incompleto. Ou seja. Se ele é bonito. Tesudo. E. Gentil. E romântico. E cheiroso. Tem que ser assim mesmo. Assim é um homem completo. Esse é o tipo de macho. Que. Que me satisfaz. É a lógica da Elizabeth. Irmã da Jane. E aí. Ela fala o seguinte. É. Eu acho que ainda. A própria Elizabeth. Vamos ver aqui. E muito lisonjeado. Por. Ele me convidar. Para dançar. Pela segunda vez. Eu fiz. Eu não esperava. Tal elogio. Lisonjeado. E muito lisonjeado. Lisonjeado. Ela. Lisonjeada. Eu acho que é ela falando. E que convida é homem. Que convida. Então. É lisonjeada. Por ele me convidar. Para dançar. Pela segunda vez. Eu não esperava te elogio. Ou seja. Um cara gostoso. Loiro de olhos azuis. Porque a gente é racista. E lazarento. É. Ocidental. Claro. Lisonjeado. Gringo. Ele é tipo alemão. Primeiro naipe. Assim. Dentre os tesudos da Europa. Me convidou para dançar duas vezes. Duas vezes. Como não chonar. Como não falar BFF. Forever. BFF é amigo. Errei. É. Como não falar. Casei. Seja o pai dos meus filhos. Lógico que é essa. Então. O cara é fodão. O cara é bem fodão. Esse é o ponto da onça. O cara é que eu vou dar um negócio de tradução. Vai ficar meio zoado. Se não fizer isso. Para cá. Para cá. Continuando. Você não. Eu fiz para você. Mas essa é uma grande diferença entre nós. E de um nosso. Tipo assim. Você não fez isso. Eu fiz para você. Mas essa é uma grande diferença entre nós. Elogios sempre pegam você de surpresa. E eu nunca. Estou preparada para ser elogiada. Como assim? Não estou entendendo. Lógico desse negócio. O que poderia ser mais natural do que ele perguntar de novo? Ah não. Tipo assim. É uma coisa meio de pompa de corte. Sabe? Corte de gringo. Aqueles relacionamentos frescos entre duas amigas. Não é mesmo? Para você isso é uma grande honra. Ser convidada duas vezes para dançar a minha irmã. No caso eu acho que é a Elisabeth que ela está falando aqui. Mas. Para nós não faz grande diferença. Entendeu? Porque. Para nós no sentido. É a diferença entre nós. Essa é a grande diferença entre nós. Essa é a grande diferença. Não é mesmo minha irmã? Did for you. I did for you. Ou seja. Eu achei esse macho para tu. Mas entre nós essa é a grande diferença. Elogios para você. Sempre são coisas que surpreendem você. Eu nunca sou surpreendida por elogios. E poderia ser mais natural do que ele perguntar de novo. Ou seja. Eu sou gostosa mesmo. Eu não pode deixar de ver que você. Era cerca de cinco vezes mais bonita do que qualquer outra mulher na sala. Está falando para a Janice. A irmã falando assim. Cara. Minha irmã. Se eu não fosse tua irmã. Eu te pegava. Mas te pegava mesmo. De gosto. Assim. Com jeito. Entendeu? É mais ou menos o que a Elisabeth falando para a irmã. Então. Minha irmã. Cara. Tu é um tesão. Ele também é um tesão. Eu quero ver vocês. Não. Não quero ver não porque é feio. Mas eu quero muito que vocês casem. Sabe? É muito assim. E é isso. Mas você é fraca entre elogios. Eu não. Eu estou acostumada em ser chamada de bonita. Você é tesão. Mas você não gosta de ser chamada de gostosa. Mas eu sei que você é. Então. É mais natural do que ele perguntar de novo para ti. Te convidar duas vezes para dançar. Ele não convidou a Elisabeth. Ele não convidou a Janice duas vezes. Para tu. Minha filha. Que tem esse peito enorme aí. Nesse vestido justo. Para tu. Minha filha. Que tem esse rosto de boneca. É claro que ele convida. Entendeu? Você é linda, cara. Você é uma gringa. Ele não donou em uma aldeia da Inglaterra. Do interior da Inglaterra. Tesão. É claro que ele vai chamar. No thanks. He's galant for that. Ou seja. Não há graça. Não há bravura. Qualquer bravura por isso. Ele simplesmente está fazendo o óbvio. Ele é mecânico. Não tem nenhum tipo de vislumbre. De. Ah. Ele me convidou para dançar. Não, cara. Ele fez o que ele tinha que fazer. Não fez nada mais do que a brigação. A brigação dele é te chamar para dançar. Porque tu é. Assim. A pica das galáxias das gostosas da festa. Então você tem que ser chamada. Bem. Ele certamente é um homem muito agradável. Tá. Ele é bonito. Não vou negar. Ele é tesão. Ele se veste bem. Ele tem músculos bem definidos. Gosta muito da bunda dele. Então. Dou permissão para você gostar do corpo dele. E do caráter dele. Porque ele de fato. É um cara gente boa. Tem um bom hálito. Tem um perfume bom. É respeitoso. Então. Beleza. Ele é agradável. E. Você já gostou de muitas pessoas estúpidas. Ele não é estúpido. Então você está na vantagem. Agora sim. Você finalmente caiu. Para o caminho das flores. Minha filha. Você. Com esses lindos seios. Finalmente. Pode ter um homem. De verdade. Em suas mãos. E fazer família. E prole. E. Sei lá. E a lógica é essa. Entendeu? Então é isso que a irmã Elizabeth. E a irmã Jane. Conversaram. Intimamente. Embora a Jane meio contida assim. A Elizabeth falou. Não. Cara. Pera aí Jane. Vai. Seja sincera contigo. Vai. Você está. Você está amiguelando aí. O cara é fodão. Você está. Você está. Você está com timidez demais. O cara realmente é foda. Você pode sim. Ir lá. E namorar o cara. Cortejar o cara. Quem sabe até fazer check-show. Ok? Então é suave. Então o que a gente faz? Encaminhamentos. A professora de inglês de vocês. Que no caso sou eu mesmo. Diz para você ler o texto. Lê o texto do Orgulho e Preconceito. Ou pelo menos esse trecho aqui. Que está em gringo. Caramba. Qual o time da aula que você vai ver? Para não perder. O time da aula está em. Tem mais de 16 minutos só. A gente leu esse texto em gringo aqui. Em gringo. Em língua da Inglaterra. E os encaminhamentos. Utilizar a estratégia de leitura em língua estrangeira. Skimming is coming. Inter. Puta que pariu. Que porra é essa? Eu não tenho a menina. O que é isso? A gente diz a estratégia de leitura. O que é skimming e scanning? Ah, tá. É. Eu não lembro qual. Ah, eu vi isso já, cara. Em uma aula de inglês. Eu fiz isso já. Skimming e scanning. Scanning é escanear o texto como um todo. Skimming é ver quais palavras que você não conhece. Fazer um... É o catar feijão, tá? Skimming. Catar feijão. As cognatos. As interferências cognatos. É catar os cognatos. Scanning é ver o texto como um todo, assim. Fazer uma abrangência mais geral. Esquece isso aqui. Eu não vou dar essa atividade pra vocês. Após o trabalho com a leitura em inglês, é só se desagreitar aos estudantes. Explore o texto em busca de respostas para seguintes questionamentos. A gente leu o texto, né? Então vocês vão fazer o questionamento que é o seguinte. Estão conversando sobre quem? Sobre o cara lá. O nome dele é... Vamos ver o nome do peão lá. É o gostosão. O que é que eu digo? Bingley. Bingley. Parece Beagle, né? Parece cachorro, mas não. É Bingley. Bingley. Bingley é um alemão norte-americano que, na verdade, é inglês. Eu disse que é alemão. Mas ela está conversando sobre Bingley. Quais as qualidades que elas apontaram sobre o personagem? Aí você fala as qualidades que eu falei aqui. Que o cara tem um tamanco número 42 e a bunda reempinadinha. E elas gostavam dele por vários motivos. Principalmente porque ele é bonitão e é gentil e é bem educado, tá? Ele come com talheres de prata. Aí você vai lá no texto e vê. Ah, e qual talher de prata ele come? Aí você vê aqui no segundo... Segundo estrofe. Sensível, bem-humorado. Nunca vi tantas maneiras tão bonitas. São tão bonitas, tão bonitas que eu quase desmaiei. Tive um orgasmo quando eu vi as maneiras dele. Um mini-orgasmo. Seguindo em frente. Qual a diferença que existe entre as duas irmãs citadas no diálogo? Aí tem a citação aqui, ó. Jogando na cara, ó. Tu é grande, mano. Tu é great. Você é ótima. Mas essa é a diferença entre a gente, ó. Você se surpreende com pouca porcaria. Eu não me surpreendo. Tu é linda e tu tem baixa autoestima. Eu não tenho baixa autoestima e sei que tu é linda. Então você não precisa ter essa diferença. Uma é mais tímida, recatada. A outra é mais meio que, tipo assim... Uma expressa-se, no caso a Jane, de maneira mais concisa e cautelosa. A Elizabeth não, cara. Ela é desbocada mesmo. Ela fala, cara, mano, você tá gostosa pra caralho. Você tá se achando muito bobena, hein? Você tá marcando presença não, hein? Tu tava lá e tu foi dançar duas vezes com o cara e ponto final. A diferença é, uma é bem mais girapomba, pombagira, sei lá, como é que é a palavra disso. A outra é toda mais introspectiva, beleza? Essas são as diferenças entre os irmãos. As palavras, possibly. Possibilidade. Agreeably. Agreeably. Não sei o que é isso. Stúpider. Possuem sufixos. Vamos estudá-los. Quais são os seus radicais? Quais classes e palavras elas pertencem? Eu não tenho a mínima ideia, cara. Não manda lá de inglês. Radical de possibilidade, de agregabilidade, estupidez. Eu não tenho a mínima ideia. Esquece aí. Professor de inglês ensina pra vocês. Então vá lá. Isso aqui é a orientação de estudos. Lembra? O que você vai fazer? Anota essas questões. Dá um print dessa questão aqui. E vai procurar o seu professor gringo de inglês. Que dá aula de inglês pra você. E esse professor gringo de inglês que dá aula de inglês pra você. Vai responder a questão. E você vai aprender com ele particularmente. Eu não vou responder isso porque eu não sei mesmo. Até a mínima ideia. Eu já devo ter sabido algum dia na minha vida. Eu esqueci porque eu sou um tapado sem memória. Então esquece. Não vou te responder. E hoje nesse momento eu vou fazer outras questões que julgar pertinente. A minha questão que julgou pertinente é vamos pra próxima porque eu não manjo de inglês. Socializar e compartilhar a sua análise acima. Pois são fundamentais para a finalização dessa atividade. Tá. Vamos socializar então. Socializamos. Beleza. Terminou a socialização. Vamos em frente. Chegou a hora de avaliar. Opa. Cinco estrelas. General, é? Opa. Recurso ignora. Professor. Sugerimos desenvolver atividades com o auxílio de outro professor. Puta, lascou a minha perna e não. Não tem ninguém, cara. Não me quebra as bolas, velho. Para garantir o trabalho interdisciplinário e dinâmico que envolva a temática das aulas. Esquece. Não tem trabalho disciplinário aqui não, cara. Eu tô sozinho com a câmera, com a parede e com Deus aqui. Se eu acreditar sem Deus, na verdade. Não acredito. Então não tem nem com Deus. Tô abandonado. Enfim. A avaliação de situação de aprendizagem. Vale a pena falar disso? Ou não vale a pena? Pera aí. Realmente vale a pena falar disso? Tem dez minutos ainda. Ou até onde esse negócio? Realmente vale a pena falar disso? Porque isso aqui é um livro do professor, tá? Eu vou avaliar vocês. Vocês fizeram atividade? Não. Eu vou avaliar o quê? Mas vamos lá, né? Por descarrego de consciência. A avaliação poderá ocorrer a partir da participação efetiva dos estudantes nas atividades pesquisadas e desenvolvidas. Para isso, considere o engajamento, a organização dos grupos, a articulação entre eles, o desenvolvimento e a apresentação. Lembre-se de que o processo de construção é tão importante quanto o resultado. Lembrei, anotei, ok. Sugere-se uma atividade avaliativa para que os estudantes se posicionem diante do que foi orientado para obtenção de bons resultados no processo de ensino e de aprendizagem. Sugere-se uma atividade avaliativa para que os estudantes se posicionem diante do que foi orientado. Então, já deu a avaliação. Está ali em cima. Faz atividades. Com a orientação do professor de inglês. O professor poderá solicitar a apresentação dos trabalhos desenvolvidos para toda a sala. Não, não vou. Informa a disposição com o produto de multimídia. Não, não vou. Não vou mesmo. Os produtos finais devem ser avaliados de acordo com o propósito inicial e os objetivos. Quais são? Não sei também. Previamente acordados com os estudantes. Quais são os objetivos previamente acordados com os estudantes? Faz atividade. É o previamente acordado. Só isso. Trazendo a participação deles para as atividades de trabalho desenvolvimento protagonismo. Só faz atividade. Só isso. Aspecto que pode ser observado no preparo da avaliação. Participação dos estudantes. Do estudante. A relação com os demais estudantes. Se eles participaram, fizeram sozinhos. Fizeram sozinhos. Ignora isso. Exposição e empenho contribuem nas atividades. Fizeram atividade, então tem empenho. Se não fizeram, não tem empenho. Interação e definição de papéis nos grupos. Não tem grupo, esquece. Engageamento bom. Não tem grupo, esquece. Produção de materiais e atividades. Atendimento é o que foi proposto. Fez atividade? Foi proposto. Foi atendido? Tá tudo bem. Coesão, coerência e clareza na produção das atividades. Eu não vi a atividade de vocês. Não vou analisar uma atividade que não é invisível. Habilidade na utilização dos recursos tecnológicos. Aqui tem um curso tecnológico. Você conseguiu acessar a atividade pelo YouTube aqui? Produção de mídias? Tá com 10. Tá ótimo. Cumprimento no cronograma estabelecido entre professor e estudante. Cronograma. Não tem cronograma nenhum, você não sabe o que tem na aula. Cronograma é tipo assim, choveu, ok. Beleza. As práticas de autoavaliação também são consideradas como um instrumento avaliativo. Ok, de 0 a 10, quanto você acha que merece de nota? Dê aí pra você mesmo. Os estudantes devem perceber as competências socioemocionais que foram abordadas nessa situação de aprendizagem. Que competência socioemocional, cara? Desespero? Pânico? Angústia? Dor? Sofrimento? Tudo bem, análise aí. Observando o significado do que foi aprendido. Forme uma roda de conversa e coloque na lousa. Não tem lousa aqui, cacete. As competências socioemocionais. Perguntando para eles que atividade elas constam. Como assim? Como sugestão segue o quadro? Todas as atividades focam. Atividade 1, 2, 3, 4. Todas elas estão em foco. Responsabilidade? Todas também. Organização? Todas também. Determinação? Todas também. Persistência? Todas também. Curiosidade para aprender? Todas também. Imaginação criativa? Todas também. Respeito? Todas também. Confiaço? Todas também. Interessante? Responde X em tudo aqui. Pronto, resolve o negócio. A artista, qual tu pensa? Redundância. Após a realização dessa atividade, é importante fazer uma autoavaliação, minha ou deles, para auxiliar cada estudante no diagnóstico de suas práticas de estudo. Refletindo a autoavaliação do que? Após a realização dessa atividade, vocês fazendo a autoavaliação, para auxiliar a cada estudante no diagnóstico de suas práticas de estudo, para ver onde você tem dificuldades. Estudindo sobre as atitudes diárias. Autoavaliação. Ah, tá. É o que ele está dizendo. Para assustar a autoavaliação, já tem a tabela embaixo. Vamos ver quanto tempo de aula tem. Peraí, peraí. 7. Epa, caramba. Vamos lá, então. O processo de autoavaliação auxiliará os estudantes a diagnosticar as suas práticas e aperfeiçoamento, de forma que tomarão consciência de seus processos de aprendizagem, responsabilizando-se em aprimorá-lo, assim como no processo de convivência. Convivência. Refletindo sobre suas atitudes e experiências. Aspectos avaliados. Aspectos avaliados. Quanto à realização das atividades. Vê esse quadro aqui, tá vendo esse quadro aqui? Escreve no seu caderno aí. Demostrei interesse nos assuntos tratados? Demostrei interesse nos assuntos tratados? Vocês demonstraram interesse nos assuntos tratados? Sim, professor. Às vezes, professor. Não, professor. Participeis das atividades em grupo? Sim, professor. Em grupo, professor. Nunca vi grupo aqui. Às vezes, professor. Não, professor. Não prestei várias atividades em grupo porque não tem grupo, porra. Elas vi as atividades propostas? Elas vi as atividades propostas? Sim, professor. Elas veiam aqui. Tá no meu caderno. Às vezes, professor. Mentir que fiz, mas fiz também. Não, professor. Tô fumando maconha aqui. Não fiz, não. Segui as interações, professor? Sim, professor. Segui. Às vezes, professor. Eu não gosto da aula. Você é um bosta, cara. Não, professor. Tô com sono. Fui dormir aqui. Não segui, não, mano. Respeitei as falas de meus colegas associados às suas atividades? Sim, professor. Meu amigo imaginário conversou comigo e ele falou que eu sou muito legal. Às vezes, professor. Às vezes, meu amigo imaginário falou que eu sou legal e eu respeitei ele e ele me respeitou. A gente fez uma amizade que... Mas não, professor. Eu briguei com meu amigo imaginário. Não, não deu certo. Não deu certo. Foi mal aí. Utilizei as estratégias de estudo sugeridas de forma produtiva? Ah, sim. Sim, eu utilizei as estratégias de estudo sugeridas de forma produtiva. Eu estudei, fiz a paráfrise e fiz a resenha também. E eu, tu, certo, professor. Tem 10 aqui. Não tem como dar 10, não. Tem que ser 10 mesmo. Mesmo que 10, não aceita, tá? Às vezes, professor. Às vezes, sabe? De vez em que eu tava com muita raiva, eu queimava o caderno. Eu tocava na cabeça dos outros cadernos. Tava com raiva. Não deu, não deu, cara. Não, professor, eu nem fui na aula, cara. Eu nem vi essa porra de vinho, não. Eu tava dormindo aqui, sonhando com a mulher gostosa. Não vi não, professor. Vi não. Adquirei uma rotina de estudos? Ah, sim, professor. Claro, adquirei uma rotina de estudos. Eu estudo todo dia das 8 às 8. Tô tesudo, cara. Eu decorei a tabela periódica. Eu decorei a tabuada do 10. Decorei tudo, na verdade. Eu sou foda. Eu vou passar em medicina. Mas, professor, eu tô com preguiça. Mas, às vezes, eu estudo, às vezes, não. Às vezes, eu vou dar comida pro meu cachorro. Aí, de vez em quando, meu cachorro comeu na missão de casa e ferrou mesmo. Aí, não tem o que fazer. Não tem como estudar mais. Não, professor, eu tava com muito sono. Aí, eu resolvi ver um anime ali. O anime era longo. E eu não dormi no anime, não. Na verdade, eu vi temporada dele de 40 episódios. Mas, acabei desdando, não, cara. Foi mal. Eu tento na próxima, tá? Beleza? Tapia nas costas, professor. Então, é isso aí, beleza? Para saber mais. Araújo Antônio de Lamar. Lexical Simlarity Estudio Unespecifico. Florianópolis. A tese do doutorado da linguística universitária. Blá, 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 blá. Dionísio Angela. Dionísio? Quem tem? Dionísio? Bom, tudo bem. Não esquece. Machado Raquel Bezerra. Machado, auxiliadora. Engenheiro textual. Ensino em São Paulo. Editora. Isso aqui, pessoas. É aquela bibliografia que eu tava falando. Quer fazer uma bibliografia? Faz isso aqui. Olha isso aqui, bonitinho. Universidade Federal de Santa Catarina, em 1996. Doutorado. Isso aqui é uma bibliografia. A bibliografia. Dionísio, Angela Paiva é o nome dela. Dionísio é o último nome dela. Machado é o último nome dela. Ana Raquel é o primeiro nome dela. Bezerra é o último nome dela. Maria, auxiliadora. O que é o nome de Maria auxiliadora na mulher? Eu não sei, mas é o último nome dela. Gêneros textuais e ensino é o nome do texto. É o título do texto. São Paulo, onde foi feito o parábola, a editora, a data de publicação, as páginas utilizadas. Isso aqui é uma bibliografia pra você fazer registro no rodapé da página. Que eu lembrei o nome que agora é rodapé. Minha memória deu um tranco. Pegou, não sei porquê. Tá? Rodapé é a bodega do nome da página. Embaixo da porra da página, perto da letra, do número do negócio ali da página. Então é rodapé. Boceta. Não sei o que eu tô falando isso. Lembrei esse negócio que eu tava esquecendo. Ah! Eu sou muito... Minha memória é muito ruim. Então isso aqui é a bibliografia, tá? Aí tem um monte de coisa aqui, ó. São todas as coisas que foram utilizadas durante o texto ali. Beleza? Firmeza? Perfeito? Ok? Segue a vida. Aí tem uns textos pra vocês acessarem. Clica aqui e vai pro site. Eu não vou clicar não, porque tá suave. Mas você pode clicar e ver aqui como... Ó, vou clicar assim, vai. Tá que pariu, vou clicar. Vamos fazer crítica de um filme. É aí, tem todos os lugares que é... Olha que bonito. Olha que formoso. Olha que negócio chique. Ele vai ter dado aula baseado nisso. É verdade. Eu vou dar aula baseado nisso na aula que vem. Ignora aqui. Eu vou acabar a aula por aqui. A gente vê na aula que vem essa coisa gostosa aqui. É... Tesuda. E é esses textos bacanudos aqui que eu não tinha clicado ainda. Acabei de clicar. A gente vai clicar aqui, ó. Daqui em diante começa... Ih, filho da puta, né? Vou clicar de novo, cacete. Daqui em diante é pra conhecer de novo. Pra conhecer de novo. Pra começar a aula daqui vem. Então, aqui em Para Saber Mais, página 39 do PDF, 36 da página, se fosse impresso PDF. Começamos a aula que vem. De 45 minutos da aula que vem, semana que vem. Juntou esses negócios aqui. O vídeo eu não vou passar não, porque, pelo amor de Deus. Mas eu vou começar com esse negócio bonitão aqui. Esse texto bonitão ensinando pra gente como é que faz resenha, tá? Achei bonito. Eu vou começar por ele. E a aula acaba aqui nesse quadrinho. Vou acessar o que der pra acessar aqui. O que for bonito e adequado é o acesso. O que não for bonito e adequado é o acesso. Aí eu vou clicar em todos esses links aqui pra ir pra estratégia da internet. E na internet eu vou descobrir o que acontece. Mas que caramba, quanto texto, velho. Peraí, até onde vai esse negócio? Ah, tá. Então, a aula que vem, antes da situação de aprendizagem 2, precisando das ideias do texto, a gente vai fazer os quadrinhos de link e caramba, 4 aqui em cima, beleza? Vamos investigar os links que eles disponibilizaram no PDF pra gente. E é isso, pessoas. Temos mais... Vou descompartilhar essa coisa aqui, essa budega. Temos mais apenas um minuto de aula. Quando eu começo a tirar uma com a aula, eu acordo. Eu acordo. O senso de humor me faz dar uma acordada. Então, talvez eu deva fazer isso nas aulas de projeto de vida também pra dar uma acordada. Porque se eu não ficar com raiva muito puta ou muito irritada e começar a fazer piada e não te fazer voz de imbecil, eu não consigo dar aula direito. Então, pra mim, dar aula direito eu preciso fazer umas caricaturas insanas. Ficar com raiva do texto. E traduzir os negócios meio nada a ver, que nem eu falei com a Jane e com a Elizabeth ali que elas estavam falando do cara que era gostosão. Se é gostosão não, eu não sei porque eu nunca vi ele. Talvez seja. Mas de acordo com elas, é. Enfim. Desculpa se eu fui machista em algum momento, tá? Perdão. Porque eu tava falando do corpo das mulheres e falava do corpo das mulheres. Tabu. 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 Tabuada. É. Seguindo em frente. Até mais, galera. Até a próxima aula de orientação de estudos. Gravada aqui no centro de mídias e no YouTube também. E é uma coisa fundamental é que as duas próximas aulas de agora que vão ser o plantar de dúvidas, eu vou estar aqui online. De corpo, de alma. E só que não fazendo vídeo-áudio, porque eu não vou ser louco de fazer isso. Mas qualquer dúvida vocês mandam aí no chat de texto, ok? Firmeza? Beleza? Fechou? Até mais. Tchau, tchau. E o pessoal do OBS do YouTube também. Até mais.